Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo de Another Metroid 2, o Elimake, e meus amigos, nem parece né, bom, pelo menos pra mim não, mas já estamos com mais de 4 horas no jogo, mas vamos estar continuando aí a aventura, estamos na entrada da torre aí né, falando nisso, nesse local aqui que estamos agora, tem muita coisa pra ser feita, mas muita mesmo, eu sei que tem, aparentemente tem dois Metroids ali, mas algumas coisas aqui e ali também né, bom, de todo jeito vamos dar uma observada nesse local, Aparentemente não tinha nada, vixê, é, aqui vamos sair da torre né, era só isso mesmo? Ok, Ahn, é, olha lá, só pra garantir, realmente, não é com isso que abre, então né, então né, complexo, E aí, tem mais um Metroid aqui, vamos lá atrás disso, Oxê, que cenário é esse meu amigo, haha, aqui o negócio parece que vai ficar complicado hein, É, realmente estamos dando, pisar nesses Spirits, parece que eu tô dentro do Stone de um monstro, se bem que aqui é o planeta né, mas ok, Sustos, Sustos, É, é, é um alien, Hum, 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 Ok, Ele tem duas formas né, não gostei não, bom, vamos ver o que que vai dar isso aqui, Bom, ele toma dano, E dá muito dano, Ele toma dano e dá muito dano, Não, E isso aqui vai ser um resultado com a alma, Não, Não, E aí, Eu tô dispersando muito Super Mix, Minha vida tá indo embora, Ok, aqui ele não acerta Nós, né? Aparentemente Bom, já foi dois super mil Só que eu errei os outros, né? Por isso que eu tô nessa situação Aqui complicada Eu acho que isso aí pega, eu tinha morrido, hein? Ok Eu não quero morrer O movimento dele até que não são tão difíceis assim O problema é a quantidade de dano que ele dá É covardia fazer isso aqui? Não sei Mas se eu não fazer isso aqui, eu irei morrer Bom, e ele tem muita vida Porque eu vou te falar, viu? Ok Não foi da maneira mais justa, mas Um metroid muito forte a menos Esse aqui não dá pra passar, não De maneiras normais Se eu tivesse acertado todos os supermissiles Talvez Mas sem usar esse local aqui Eu não ia conseguir passar, não Pelo menos não agora, de primeira tentativa Bom, em todo caso Menos um Eu acredito que eu mato é mais difícil Pelo menos nesse local aqui Certo, certo, certo Vamos salvar? Vamos salvar? Eu acho que vai dar ruim se eu não salvar Não parece ser uma boa ideia não salvar Que isso? Parece que tava tremendo no chão Eu achei que eu já estava bem forte Mas lutando contra esse metroid aí Eu pude ver que Eu estava enganado Preciso achar mais tanques de energia Entre outras coisas aí O que será que tem aqui embaixo? Nada, 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 nada Tem alguma coisa aqui, hein? Power Bomb Provavelmente Tá começando a aparecer muita coisa Com a Power Bomb, né? Com o símbolo dela Provavelmente nós Vamos pegar ela nesse local aqui Em alguma área Eu não tenho a menor ideia No momento de onde esteja Outro metroid Bora, 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 bora Já matamos um Ih, vai ser outro difícil, hein? Vai ser outro difícil, meus amigos Já perdi 90 de vida Aqui na brincadeira Aqui Vamos chegar nele Ah, não Não é do Do mais difícil, não Eu não posso destruir isso aqui tudo, né? Ah, que beleza Ele mesmo vai destruir Então, certo Isso aqui Essa é uma batalha rápida, né? Aí você erra Todos os Super Missos Mas eu acertei um Pelo menos Ok Menos um Eu não posso dizer Que foi uma batalha muito certa Porque o tanto de Super Missos Que eu errei Mas ok Pelo menos Uma vitória a mais Vamos dar aqui Esse bichinho Que eu não tenho a menor ideia Pra ele que serve E que local Esse local é alto Agora ele morreu É só pra fazer um teste mesmo Não havia necessidade Que local alto, hein? E essa torre é alta mesmo Caraca Tem alguma coisa aqui, hein? Alguma coisa estranha Gente Vixe Fizeram uma Oxi Caraca Que negócio diferente, hein? Bem diferente mesmo Vou dar uma olhadinha aqui Antes de entrar ali Mas eu acho que vai ser aqui mesmo Aliás Aqui tá próximo Um outro local aí Pelo jeito, hein? É Bem próximo Realmente é uma torre Uma entrada ali Algo aqui Ok Ok Certo Então quer dizer que Aqui é meio que o local Que eles fazem armas Ok Tanque de energia Precisamos pegar isso Provavelmente vai ser Vindo de lá pra cá É o que mais faz sentido Certo Certo, certo, certo Um labirinto, hein? Vixe Não parece que vai ser aqui não Vamos indo Por que que eu estou indo aqui primeiro? Porque eu quero pegar o tanque de energia Nice Mais um tanque de energia pra coleção E agora eu quero pegar aquele míssel Eu diria o seguinte Míssel talvez nunca vai ser demais, né? Ixi Pelo menos eu já descobri o caminho Que traz Que leva pra ele Mais um míssel Para a coleção Mentira que não Não deu muito certo Segunda tentativa Ufa, ainda bem que deu tempo Mas quase Que não deu tempo Ok É por aqui mesmo que eu saio? É por aqui mesmo, né? O buraco vai quebrar ali Parece Show Compensou eu vir aqui Hum Meio difícil de sair daqui Mas ok Mais alguma coisa aqui Parece que tem algo ali em cima, né? Que eu não havia reparado Tá marcando no mapa Por aqui Existe mais Onde vai estar isso? É por aqui mesmo, né? Ok É por aqui, né? É por aqui, né? É por aqui, né? Também não Então era aqui Só que o problema aqui do jeito que apareceu Aqui né Já sabemos que aquele broco ali Só é quebrado por cima E isso é um problema Talvez Apenas um talvez Tem um caminho pra chegar ali por aqui Em algum local Bom, deixa pra depois Mais um Metroid Vamos ver se vai ser um simples Metroid Um médio Metroid Ou um daqueles super Metroid Já não é pequeno rir Acho que eles estão mais fortes Vamos ver se vai dar agora né Vamos ver como o mapa tá ficando Vai conectar ali né Certo Ah, tem alguma coisa aqui Mais um Metroid na verdade Vamos ver que espécie do Metroid será Vixe, esse não Eu só não quero brincar Com ele não Ok Dessa vez eu sei jogar contra você rapaz Sei não Sei não, sei não Não é tão fácil assim não Assim olha mesmo Nossa, o Super Mist Acabou Não Eu esqueci de recarregar os Mist Não, dá pra fazer isso Bom galera Por meio das dúvidas Vão recarregar esse Super Mist Depois eu volto Não quero morrer de bobeira não Fora que se eu morrer aqui Eu vou perder um pouco do que eu fiz né Eu vou perder um pouco do que eu fiz né Certo Vamos para o segundo round Com a criatura Metamorpho Certo Nice Dois Super Mist Já significa que ele não está Com toda a vida sempre Infelizmente eu errei um Calma, ainda tem Tô bobeando A hora de soltar o Super Mist Não é essa não É a hora que ele vira Tipo agora Ah Não, não, não Agora acabou a brincadeira Só que eu achei que estava indo bem Isso acontece Esse bicho não é tão bobo assim não Ok Ok Nice Três Super Mist Deve ser o suficiente Para deixar ele bem mal Porque eu só acertei dois E não foi preciso usar tantos Tantos Mist Assim Eu usei bastante Mist Na verdade né Mas a verdade é que Eu não acertei muitos Mas ok Menos um Nice Restam dois Eu perdi o medo De lutar contra esse Ó Tinha um save aqui Eu fui lá para baixo Ok Vamos ver Vamos ver Vamos ver Um mapinha grande Tem um caminho ali atrás Tem vários locais para ir ainda Na verdade né Vamos começar aqui É Na verdade aqui eu não vou começar não Aqui não tem como Então o certo eu acho que é Aqui Né Tem mais um local aqui ó Vamos aqui vai De todo jeito tem um Metroid aqui Será do forte? Será do fraco? Acho que vai ser do forte Para ter esse coisinho aqui Não vai querer mesmo? Ok Ok Vira Que vai tomar o Super Miss Olha o bicho Ficou bravo Ele está quase morrendo Tenho certeza Acho que foi a primeira vez Que eu acertei três Super Miss Teoricamente Mais um Super Miss Matou ele E mais alguns Miss Com algum também mataria Vamos tentar finalizar Com o Super Miss Vai E morreu Eu acho que esse é mais forte Vamos ter que apelar para os Miss Comuns Ih morreu Agora morreu Nice Então aqui não quebra Bem estranho né Parece que realmente é um túnel Mas ok Sério que aqui não quebra? Realmente não quebra Ok Ok Vamos dar um save ali Não precisa de save não Tô com bastante Pelo menos vida Eu tô com bastante Super Miss Tô com a metade Vixe Esse aqui já é o último Opa Mas sorry Sem querer Se eu cair ali de baixo Acho que a gente tem essa batalha De novo Aqui na verdade Eu acho que só tem esse metroid Aí mesmo Era só mesmo Mais alguma coisa que Aparentemente não É Ok Ok Os metroid Acabaram Pelo menos nessa área Mas ainda tem mais algum local Para nós Ih Parecia que não tem Tem sim Vamos lá Eu tenho certeza Que tem alguma coisa aqui Por exemplo Um picureiro para a arma Ou alguma coisa do tipo É um pouco estranho Eu não ter achado nada ainda Eu também tenho quase certeza Que a power bomb Vai estar aqui em algum local Mas posso estar enganado Para comparar com Super Metroid 3 Esse aqui está demorando muito mais Para nós achar a power bomb Sem dúvidas Pera que Aqui não tem como ir Aqui tem como ir Não é a power bomb Mas parece ser uma arma boa Por cima ou por baixo? Vamos por cima Mas está tudo fechado Droga Eu quero aquela arma Por bom Para quebrar ali Não Mais um local fechado O jogo está Está bem desumilde As portas irão se abrir Talvez não fechou agora Talvez não Mais uma hora Ela vai abrir Meu cão misterioso Certo Bom Quando estiver dando para aí Vamos De todo jeito Não tem como eu voltar Tem esse detalhe aí também Obviamente vai ter um caminho aqui Cara Quantas portas aqui não abrem Me pergunto Quando é que elas vão abrir Porque não foi uma ou duas não São várias Mais uma porta aqui do lado E eu acho que vou derrotar Um chefe bem forte aqui ainda Vou morrer para ele Amigos Eu acho que a partir desse momento Que eu viro uma bolinha aqui Essas portas que estavam em branco Vão se abrir Show A imensa A grande A imensa torre Foi Ativada Tem alguns robôs aqui Combatentes de drone Alguns prototipos Escutos avançados Ok Acho que tem Uma grande Inteligência também Tem que seguir com cuidado Mas não seria muito justo Ela atirar em mim não Afinal fui eu Que reativei ela E o toque mudou Ok É uma pena Que a gravação Está ficando grande Mas eu sinceramente Não vou parar para agora não Parece ser um pouco difícil Olha isso Que eu estou comentando Olha é forte Aparentemente causa bastante dano também Mas que coisa mais estranha é essa Ok Ok Mato você ou não Mato você É Mato você Porque se não te matar Você me mata É Esse escudinho É bem Fortinho Acabou o escudo Amigo E agora Vixe Agora E que eu estou descendo aqui de novo Acabei errando sem querer De novo Agora entendi Vixe Cara de chefe Vamos ver o que tem que falar Ok Muito resistente Já vi que não vai ser fácil Olha ele pode se auto reparar Mas gostei Eu não estou em minha Para eu estar em condição Para eu estar contra ele Rápido Estou em mim Você não vai ser Mas que você não vai ser Será que eu não sei Ainda bem que dá para pegar algumas coisas aqui, né? Ele tem vários maus de ataque, por exemplo. E é bem apelado. Eu acho que esses dois estão fazendo fake, né? Drogue, isso que é difícil, cara. Ah, a vida tá indo embora Mas ele tá tomando algum dano sim Só não sei se ele vai ser certo reparar, né? Se isso acontecer, eu tô errado mais do que eu já tô Que isso agora Mas é um robô bem à aula Esqueci que o negocinho ali ia acabar Mas como eu ia falando, é um chefe bem diferente Tem várias formas de lutar contra ele Sete-se-supermíssimo, nossa Nossa, não veio vida Ah, meus amigos Ele tá perdendo isso aqui, né? Sem querer gastar um supermície, mas Ele tem Isso aqui atravessa a fase inteira Ok Então eu descobri quebrado Aparece Agora acho que tá na hora de eu focar Seja lá no que for aqui ali Talvez o centro dele A gente descobri Mais mil Hum, não vai dar pra sair Por que que ele não tá tomando bem? Aonde que eu tenho que atirar agora? Ah, entendi não O que eu tenho que atirar? Bom, valeu a tentativa É possível É possível Mas infelizmente Não foi dessa vez Bom, quando nós voltamos aqui O vídeo não tá ficando muito grande Eu vou tá encerrando ele aqui E na próxima vez nós Vamos lá e já derrubar Vamos tentar derrotar esse Esse boss Meio que Ahn Prototipo de robô Sei lá, meio que Um relógio aí Mentira que não tem nada a ver com relógio É isso galera Isso foi nosso vídeo de hoje Espero que tenham gostado Fiquem todos bem Um forte abraço a todos E até a nossa próxima oportunidade Falou